Olha lá o que eu escrevi Olha lá o Quintecão, olha lá os caras correndo atrás de Kill Olha lá o que eu escrevi zé Samus uma família feliz Samus é foda em Eu preciso de vocês aqui Eu sei, eu preciso de vocês aqui Vai que a gente derreta isso aqui Nossa, os caras foram por trás Vai, 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 vai Ai, caramba Nossa, papo TGE, GG mid, GG jungle Mano Não vou nem comentar Não sei porque que bugou minha cabeça Eu não quis smitar Não sei mano, bugou minha cabeça e eu não quis smitar Simplesmente isso Ajuda lá Ramon, ajuda ela que vai dar um quesinho Sai dai, sai dai Ramon, que você vai tomar um... Sai dai Ramon Sai dai Ramon Sai dai Ramon Sai, sai, pelo amor de Deus né Não sou tão ruim assim não Só um pouquinho? Ajuda ela lá Mano, você morre pra ele tranquilo Ah, sai do amor Agora os cara vai falar Puta que pariu Puta que pariu, velho Não sei como eu vou fazer